Nesta sexta-feira o Tribunal de Contas do Estado debate o papel do controle externo no combate à corrupção. A gente conversa agora com Gutzon Barbalho Leão, que é coordenador da ouvidoria do Tribunal de Contas aqui do Estado. Gutzon, boa noite para você. Muito obrigada por atender o convite da nossa entrevista. Qual é o papel da coordenação da ouvidoria no combate à corrupção? Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. É muito importante porque o Tribunal de Contas tem uma atuação muito próxima dos gestores públicos. Então, na medida que os gestores prestam as suas contas perante o tribunal, os técnicos, os servidores estão muito focados, estão muito dedicados com as ferramentas que o controle externo possui, detectar irregularidades e assim coibir práticas corruptivas. E quais são as principais dificuldades de se abordar esse tema em relação à ouvidoria e à própria democracia, à própria política? A grande dificuldade, infelizmente, Júlia, é que existe uma falha, digamos assim, da sociedade, existe um déficit de participação social. Então, assim, a ouvidoria tem procurado desenvolver projetos para estimular a sociedade a participar, universitários, estudantes, servidores mesmos, jurisdicionados, gestores públicos, para que juntos, o Tribunal de Contas, juntamente com a sociedade, possa se encontrar melhores caminhos para o nosso Brasil. Esse é um tema debatido ao longo do ano no Tribunal? Sim, o controle externo, ele é a prática diária do Tribunal de Contas, né? Então, assim, diariamente o Tribunal de Contas lida com o controle externo e tem se ocupado de aperfeiçoar as suas ferramentas, as suas técnicas para resolver, para devolver à sociedade o melhor controle externo possível, atendendo aos comandos constitucionais e de todo o ordenamento jurídico. E já no evento, quem é que vai ser o palestrante, né? E por que a escolha? Ah, legal. O evento de amanhã, né, que é a Sexta de Contas, terá como palestrante o doutor Luiz Henrique Lima, ele é conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Mato Grosso, e assim, ele é um grande estudioso no assunto, e tem vários livros publicados e artigos científicos nessa área de controle externo e de democracia e combate à corrupção. Debater a democracia política, de uma maneira geral, é um tema de relevante, né, de interesse público, mas quem é o público-alvo para essa edição? Essa edição da Sexta de Contas, né, tem como público-alvo os servidores da casa, a população como um todo, né, os estudantes universitários, e que podem se inscrever no site do Tribunal, que o site é o www.tce.rn.gov.br, e será um grande prazer ter a sociedade, a comunidade toda lá no Tribunal de Contas, juntamente com a Ouvidoria, debatendo um tema tão importante. Qual a periodicidade, né, que o Tribunal vem realizando esses eventos? Ah, essa Sexta de Contas, ela é um evento, né, desenvolvido pela Ouvidoria, e que tem como conselheiro ouvidor à frente da equipe o doutor Renato Costa Dias, e ela tem uma periodicidade trimestral. Então, sempre a Ouvidoria tem cuidado de escolher temas que sejam relevantes para a sociedade e que também tenham uma proximidade com a atuação do Tribunal de Contas. Por exemplo, no ano passado, houve quatro Sextas de Contas, uma debatendo a educação, outra a segurança, a saúde pública, e a última, uma edição comemorativa dos 60 anos do Tribunal de Contas. Essa política já tinha sido pauta de debate uma outra vez em uma outra edição? Não, é a primeira vez que vai estar sendo discutida essa questão, de se ferramentas para melhorar o controle externo, em fortalecimento da democracia e no combate à corrupção. Então tá bom, né? A gente conversou então com o Gutson Barbalho, que é coordenador da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada, Gutson, pela participação. Obrigado.